Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta, Victoria 3 aqui, e neste momento nós vamos declarar guerra ao Peru-Bolívia. E galera, eu tava dando uma olhada geral aqui, tem uma coisa que me preocupa, tá? Que coisa é essa, pessoal? A diplomacia do Peru tem melhorado em relação à Grã-Bretanha, tá? Só que eles ainda não são amigos o suficiente, é o que me parece. Mas eu acho que existe um mundo aqui onde a gente consegue declarar uma bela guerra no Peru, e de fato consegue conquistar esse estado aqui, tá? Isso aqui vai me custar 21.5.3 de infâmia, essa infâmia é bem perigosa, mas eu acho que a gente tá numa posição privilegiada aqui. Eu vou tentar, galera, eu vou tentar. Pode dar ruim? Pode, pode dar bem ruim. Pode dar muito ruim. Pode ser assim, terrível. A gente vai tentar. Vamos fazer isso aqui. Beleza. Então, do outro lado ali nós já temos o Peru com 34 batalhões, eu só tenho 29, então é um problema. Eu quero mobilizar essa galera e trazer eles pra... Eu vou perder esse front aqui, né? Provavelmente eu perco esse front. Deixa eu pensar, galera. Vou trazer esse batalhão pra cá. Esses nove eu vou mobilizar e eu vou trazer eles pra proteger aqui embaixo. E vou torcer pros meus amigos Equador e etc ficar no front ali na parte de cima. Então, é isso que a gente vai torcer aqui pra fazer. Vamos tentar importar isso aqui. Importa. Vamos tentar importar isso aqui. Importa. E é isso. Tá? Desse jeito eu acho que a gente mantém o custo dos exércitos um pouquinho mais baixo, eu espero. O fato é que a gente tá utilizando munição aqui vai deixar a coisa bem cara. Ok, ok. Peru tá fazendo... Ele quer que a gente devolve um monte de tranqueira ali e tal. Qual o país que poderia entrar comigo na guerra? Só o Brasil. Dessa vez a Rússia não quer me ajudar. Porra, você já foi mais minha amiga. Eu gostaria de pedir reparo de guerra. Reparo de guerra aqui é obrigatório. E gostaria... Porque a gente vai pegar esse estado aqui, né? Seria interessante pegar algum outro estado menor aqui. Conquistar estado. O Acre talvez? Ou Ica. Ica custa 10 de infâmia. Ou um Acre custa quanto? 2.6. Tá, vamos pegar só o Acre aqui pra gente conseguir conectar essa região, tá vendo? Meio que eu só quero conectar aqui. Eu acho que só conectar é o suficiente pra mim. Isso aqui é Amazonas. E isso aqui é Mato Grosso? Um pedacico aqui. Tá. Me dá... Cara, me dá um Acre e me dá um Amazonas. É isso. Então, só isso aqui em primário. Tá ótimo. Humilhar, talvez? Eu não sei se humilhação vai fazer sentido. Abrir mercado? No restante da galera? Abrir mercado é interessante. Evoga... Em Lima? Com 24 de manobra? Não, vamos dar uma segurada aqui. Eu posso tentar persuadir a galera depois pra entrar, porque depois a gente adiciona mais manobras. Meu poder militar, comparado com o do Peru, é baixo, tá? Eu imaginei que seria maior, mas não vai ser, galera. E aqui nós já temos 29 regimentos mobilizados. Eu adoraria que o Equador e a Costa Rica fizessem o trabalho deles ali. Outra coisa que eu preciso fazer é diminuir o Coisa da Venezuela ali, galera. A gente vai precisar fazer isso. Nesse momento nós estamos gastando muita grana com o quê? Salado do governo, mercadoria pra construção militar. Arma leve é o principal, é isso? Me parece que é. Vamos ver? Hum, a gente tá usando muita arma leve. Vamos tentar comprar aqui de alguém. Traz essas paradas aí pra gente. Perfeito. E munição. Seria maravilhoso também comprar um pouco mais aqui. Ok. Abastecer a galera. Nosso exército, ele é menor em número, só que ele é muito forte, eu diria, tá? Ela é bem forte. Ok? Cara, eu realmente preciso que o Equador e tudo mais, a galera se manifesta pra ali. Cadê seu exército? 9 mais 3. Tá com 4K aqui. 5K aqui. 5K tá... A gente vai ter problema, galera. Prevejo problemas aqui. Ele tá hesitante. Não é o suficiente. Se eu vier falar com você, você quer transferência de estado? Filho da mãe. É o Amazonas. Cara, sinceramente... Esse Amazonas aí, nem me preocupo tanto com ele, cara. Poderia te entregar. Mas eu vou ser grid aqui e vamos tentar vencer isso aqui, galera. Não sei se vai dar, não. Vamos ver. Ah, uma outra coisa, pessoal. Tem uma lei aqui que nós queremos passar. Que lei é essa? Deixa eu me lembrar. Era uma lei... De controle migratório. Exatamente essa aqui. Eu quero tirar o controle. Tem uma galera aqui que vai ficar meio brava, mas eles estão marginalizados. Então, whatever. Vamos passar essa lei aqui pra abrir a migração pra todo mundo aqui. Acho que tá bem tranquilo em relação a isso. Nossa, temos vantagem aqui. Eu não entendi porque esses caras não estão se mobilizando. Eles não estão colocando o exército aqui, tá vendo, galera? E aqui tá zerado. Ah, eu sinceramente não sei. Me parece um bug. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Mas realmente me parece bug. Eu peguei War Reparations, né? Peguei. Beleza, ok. Vamos lá. Vamos pegar aqui La Paz. La Paz vai dar um certo. Cara, eu tenho 133 a menos aqui de coisa. Como é que tá nossas rotas comerciais? Vamos tirar você. Vamos tirar você. E é isso? A gente pode tirar esse cara aqui também, esse açúcar. Pronto. Vamos deixar dessa forma aí. Ok. Então, vai estourar a guerra. Estourou. A gente tá com a vantagem aqui. Incrivelmente, tá? Eles não estão batalhando. Eu não sei o que aconteceu com o Peru. Mas eles não estão. Eles não entraram na guerra aqui. Eles não estão batalhando comigo. Aqui. Daqui a pouco vai estourar uma batalha. Estourou. A gente já foi. Eles não mobilizaram o exército. Estranho. Eles não mobilizaram em momento nenhum. Inclusive. Deixa eu já colocar isso aqui. É o que a gente quer. Vamos ver o que isso vai dar. Já tomou tudo aqui. Você tá indo pra qual front? Provavelmente pro único front disponível. Agora que ele vai começar a brigar aqui. Ele nem tá dando tempo. Porque... Como ele não se movimentou. Antes. A gente já... Tá dominando. Tá vendo? Ele tá viajando pra lá e pra cá. E não dominou nada. Vai ser completamente dominado. E é isso. Cara, que zoado. A capital aqui tendo sido ocupada pelo Chile também é bem zoada, né? É bem zoada. Mas finalmente aqui começou as batalhas. E nessas batalhas aqui nós estamos perdendo. Ups. Ups. Ok. Estamos perdendo essa batalha. Você tá exausto. Deixa eu ver sua parada. Se é celebridade, persistente e inovação, tá? Aqui em cima como é que tá? Nós estamos defendendo bem contra o Peru. Eles não vão conseguir avançar. Vão chegar mais umas unidades ali. Eventualmente a gente vai começar a sobrepor, né? Eu acho que eventualmente a gente começa a sobrepor essa galera aqui. Tá bem tranquilo. Eles já zeraram aqui o apoio de guerra deles. Ah, susa. Como é que tá isso aqui? Essa batalha aqui a gente vai perder. Tem outra batalha aqui acontecendo. Nós estamos defendendo bem. Essa batalha aqui a gente já vai avançar, tá vendo? Eventualmente eles vão perder. Nós paramos de gastar tanta grana. Interessante. Como é que tá a questão... Essas obras continuam normalmente, né? Ah, interessante. Do nada parou de gastar aquele monte de dinheiro. Só que a maior parte das nossas rotas comerciais agora estão dando prejuízo. O que é bem insano. Vamos lá, galera. Aqui nós ganhamos. E aqui aparentemente vamos ganhar também. Ok, então mais um avanço aqui pra gente. Um avançozinho. Aqui estamos avançando. Aqui estamos avançando também. Ok. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu tô achando insano que a gente tá fazendo muita grana. Vou tentar diminuir isso aqui. Pra não deixar a galera muito radical. Enquanto tá tranquilo. Cidadãos do mundo. Esse é o futuro. O que aconteceu? Seguindo a inspiração. Reforma de andamento. Sem controles migratórios. Escrever uma visão de futuro, etc, etc. Esse é o futuro. 20% mais de chance. Menos 3 de aprovação das forças armadas. Mais 50 de... De popularidade de Tomás. E isso aqui somente aumenta. Tá. Eu quero aumentar a popularidade do grupo intelectual. Contudo, isso aqui é ruim nesse momento. Porque eles estão bem contrariados com nós, né? Tá bom. Eu vou tentar fazer isso. Como é que tá isso aqui? A galera batalhando ali, ó. Aí, perderam. Volta esse pedaço aqui agora. Olha só. Beleza. A gente vai conseguir avançar aqui também. 97% ali de... Chance de avanço. Avançamos, ok. Dominamos tudo, né? É meio bizarro. Porque a gente não consegue dominar aqui. É isso mesmo? Porque não tem mais front pra gente mandar. E tipo, esse aqui é meu objetivo de guerra. Isso aqui ficou ruim, na verdade. Acho que eu vou perder essa guerra por conta disso, galera. Pra ser muito sincero, acho que nós vamos perder essa guerra por causa disso. Pegar esse cara. Tem front pra gente mandar? Não. Simplesmente tá voltando pra casa. Ah. Galera, sabe o que que eu vou fazer? Deixa... Vou salvar e vou voltar. Vou sair e vou voltar nesse jogo aqui pra ver se esse bug some. Vamos ver. Ok. Fiz isso, galera. Só que não adiantou nada. Esse lugar aqui ainda está dominado pelo Chile de alguma forma. E isso é bem ruim pelo seguinte. Esses caras não vão perder suporte de guerra. Ah, não. Eles estão perdendo 15%. A exaustão. Devido à exaustão. Ok. Só que não tá diminuindo ali. Agora já eu estou perdendo. Ah, isso não é nada bom. Exato. Eles têm menos 100 dias a exaustão. Em 7 dias eles terão menos 15. Ó. O apoio de guerra não pode ser reduzido. Em menos que zero. Pois a capital e os objetivos de guerra a seguir não estão sendo ocupados. Tá. Mas eu não consigo ocupar isso aqui. What the hell? E aí, galera. O que eu posso fazer? Chorar? É isso? É isso? É só chorar mesmo? Não tem o que fazer. Interessantíssimo. Muito bom. Vou perder uma guerra. Que em teoria era pra eu ganhar. Por causa de um bug. Ok. É a vida. É, galera. Não consegui resolver, tá? Não consegui resolver e eu iria perder essa guerra aqui. O que é insano, né? É totalmente insano. Totalmente insano. Porque o meu apoio de guerra ele vai continuar diminuindo. Ele diminui de zero. O apoio de guerra não pode ser reduzido pra menos que zero. Pois a capital e os objetivos de guerra a seguir não estão sendo ocupados. A Requipa e Lima. É isso. Deixa eu ver onde isso aqui iria ficar. Vamos supor que nós mantivéssemos essa guerra aqui desse jeito. Deixa eu só desmobilizar essa galera aqui. A gente tá pagando caro por eles. Mandar eles pra casa. Acho que isso tá ok. Dessa forma nós vamos, não precisamos de tanto, de tanta coisa assim, né? Vamos cancelar isso aqui que realmente não tá dando bom. O que também não tá legal. É, cancela você também. Você... Ela tá péssima. Sendo ser armamentista aqui, tá dando bastante prejuízo. Você cancela também. E acho que você... Tá ótimo, perfeito. Mantenha essa galera aí. Nesse momento eu diminuí aqui o esquema de arrecadação e tal. Então, bem tranquilo. Tá faltando artilharia. Tá, mas eu tenho uma indústria de artilharia aqui, não tem? Deixa eu lembrar. Acho que estava aqui, talvez. É, sim. Então tá tranquilo. Ela simplesmente vai começar a produzir mais. Eu quero ver se... Meu apoio de guerra... Ele vai pra zero, né? Tá, sem controle migratório. Acabou de passar. Eu realmente quero ver se meu apoio de guerra vai pra menor do que zero. Se for... A gente perderia a guerra. É, porque é muito louco, galera. A gente não conseguiu nem pegar reparo de guerra numa guerra que claramente a gente passou o carro. Mas, por conta de um bug, a gente não consegue fazer nada. É, é bem... Bem chato. Pra ser muito sincero. Pra não dizer outra coisa, né? Pra não dizer outra coisa. É bem chato. Mas a marca e a Antioquia estão com um problema ali de transporte. Já a gente tenta resolver isso. Ok. Costa Rica está indo de plant. Tá bom? E eu quero ver se a gente vai ficar com zero a zero aqui. Como é que vai ficar isso? Meu apoio de guerra nunca vai sair do zero também? Como é que vai ser isso? Cara, é literalmente isso. Que insano. Que insanidade. Que insanidade. Insanidade total. Tá, esse café aqui não tá dando grana. A bala aqui é pior ainda. Deixa essa bala pra lá. Vai pagar vintão na bala. Aí é complicado. Aí é complicado. Pronto, é isso. Vai ficar aqui no zero a zero. A gente não consegue invadir. E meio que é isso. A gente tem apoio de guerra. Principalmente os nossos vassalos aqui, né? Eles têm um apoio de guerra bem... Muito bom. Essa guerra ficaria nisso. Tá, deixa eu desmobilizar essa galera. Volta pra casa também. Não tem por que manter vocês. Volta pra casa. E tá tranquilo. Inclusive... Aqui no mercado dá pra gente... Cancela um pouco dessas coisas aqui. E isso aqui realmente não tá balando a pena, né? O café. Tá, cancela o café. Ok. Pronto. Beleza. 72 de prestígio. E é isso, né? Tá tranquilo. Obras privadas. A gente tá fazendo uma fábrica de mobília. Isso aqui a gente tá fazendo. Inclusive uma fábrica de bala aqui em Zúlia. Se não me engano, a gente já fez uma outra indústria aqui. Será que foi indústria de fundição mesmo? De artilharia? Acho que foi. Era um indústria que a gente tava atrás da lei. Ok. Insano, né galera? E aí? E agora? Quem ganhou a guerra? Cara, é muito bizarro isso. É muito bizarro. É muito bizarro. Eu fui lá, peguei os caras todos. Eu disse, olha, não peguei isso aqui por causa do bug. Que eu sinceramente achava que era bug visual, mas não é. O Chile é considerado o dono desse lugar mesmo. E isso é totalmente insano. Isso é totalmente insano. Aliança com quem? Nicarágua. Nicarágua é você, né? Cara, eu não quero não. Obrigado. Passar bem. Vou manter isso aí, galera. Não tô nem aí. Tá, ele tá reclamando de ferro agora. Tá, mas peraí. Ferro em teoria estaria bem, certo? Como é que tá o nosso mercado aqui de ferro? Ferro. Cadê? Tá aqui. Tá, tá começando a elevar o preço. R$235,00. Consegui importar de algum lugar? Não. Ok. Bom, temos que dar uma segurada nisso aqui, então. Eu poderia vender um pouquinho de madeiradora. Talvez não valha tanto a pena assim. Grãos realmente tá muito bem, né? A gente conseguiu diminuir bem o preço dos grãos. Por um segundo, né? Achei que tinha bugado a guerra aqui. Mas a guerra continua. Eles estão com menos 21. Agora eles não aceitam nenhuma proposta de paz em branco. Ai, ai. Muito bom. Guerra infinita. Guerra infinita até o bug visual sair. É isso. Chabou que eu não reparei qual... Indústrias com cerveiras. Isso aqui eu acho que pegou automático, tá? Eu acho que pegou automático. Não seria isso que eu gostaria de fazer, não. 15% a mais do setor de construção de obras. Filhomáticas e plástico. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui custa quanto? 28.1k de inovação. É bastante coisa. Até porque a gente produz só 60. Tá. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, pessoal. Me dá só um segundo. Pessoal, eu vou pegar, na verdade... Tem uma tecnologia aqui que faz sentido. Arquivos centrais. Depois nós vamos pra poupanças. E depois pra esgoto. Acho que isso aqui é um bom caminho pra gente ir. Branqueamento aqui... Não. Isso aqui eu não quero. Fermento em pó também não interessa. Essas tranqueiras aqui não tem, assim, um real interesse por enquanto. Talvez, eventualmente, nós vamos precisar aqui de motor à válvula. Tá. Isso aqui aumenta bastante a produção de algumas indústrias que poderia ser interessante de a gente melhorar. Depois é um concreto reforçado. Concreto reforçado é bom, porque aumenta em 15% o setor de obra. Isso aí tá ok. Agora sim, nossa tecnologia tá bem colocada. Por enquanto, estamos zero a zero aqui na guerra, né, galera? Zero a zero na guerra. Muito insano. Desejo de capitulação já tá em menos 210, que é bem insano. Os caras estão completamente dominados. Acho que não gera revolta, instabilidade, coisas desse tipo. Pior que não. Pior que tem devastação lá pra tudo quanto é lado. Esse lugar aqui não tem devastação, não tem nada. Mas, de alguma forma, o Chile é dono. Ok. Beleza. Começamos a fazer dinheiro do nada, por algum motivo que eu desconheço. Não vou reclamar. Deixa eu fazer a grana. Foi transferência de dinheiro coletivo? Não foi exatamente. Ok. Bom, enfim. Eu deveria, né, de alguma forma, ainda diminuir ainda mais o... O desejo de liberdade desses lugares. Da Venezuela, do Equador, etc. Mas, por conta de estar preso nessa guerra aqui, né, isso tá acontecendo. Cara, por que que começou uma demanda por chumbo? Por que que começou uma demanda por chumbo? Essa é uma bela pergunta. Se não me engano, aqui em Lima tem chumbo, certo? Então, chumbo a gente faz aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou descer essas coisas. Vou manter o chumbo aqui primeiro. Ah, vou manter o chumbo e depois a gente faz o resto. Talvez carvão. Carvão já é um problema. Ah, a gente começou a usar explosivos. Por quê? Não sei exatamente, pessoal. Teria que dar uma olhada. Eu posso importar explosivos? Não, não vale a pena. Ah, já sei. Com certeza. Ah, por causa da munição. Fábrica de munição usa. É isso. A fábrica de munição usa essas paradas. Tinha esquecido completamente. É verdade. E se eu tô de óbito, tô fazendo outra oficina. Tá, eu vou... Nós vamos precisar mesmo, galera, de uma indústria de explosivos. Cadê ela? Indústria de explosivos. Cadê você? Não é a química. Ué, é recurso? Não. Deveria ser ali mesmo. Indústria. Cadê ela? Isso aqui. Fábrica de explosivos. Exatamente. Vamos fazer ela aqui em Zúlia. Assim. Ok, perfeito. Como é que tá Zúlia aqui com infraestrutura? Tá meio que no máximo eu preciso expandir a sua ferrovia. Na verdade, você não tem ferrovia, o que é insano. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí zoou, pô. Eu preciso... Cadê a sua ferrovia? Em Zúlia, tá ok. Faz a ferrovia aí, cara. Obrigatório demais essa ferrovia aqui em Zúlia. Obrigatório demais essa ferrovia em Zúlia. Preocupação crescente. Vamos ver o que tá rolando. Mais 8 aprovação lá. Menos 10% de força política dos católicos. Ok, vamos com isso. Inclusive, católicos, como é que vocês estão? Estão muito felizes. Já estivemos mais felizes, mas tá tudo bem. E o ente intelectual ainda tá negativo aqui comigo, me dando menos 10 de prestígio. E aí? A galera marginalizada aqui, tudo putaça. É isso. Desbloqueamos poupança postal, que me dá o máximo de verbas e outras tranqueiras aqui. Não vai me ajudar muito em nada não, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Tô bem frustrado, pra ser muito sincero. Essa guerra aqui já deveria ter acabado. Já deveria estar com partes significantes aqui do Peru. Enfim. Mas é isso. Vou encerrar e vou pensar se a gente vai continuar com essa série, dado esse bug aí. Se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários o que nós poderíamos fazer em relação a isso, tá certo? Eu não consigo voltar o save, tá, galera? Não consigo voltar o save. Não dá. Não dá mais. Enfim, um abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau.